Bom dia, laude sábado, memória obrigatória de Santo Tomás de Aquino, presbítero doutor da igreja. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e curta este vídeo. A sua curtida nos leva cada vez mais longe. Se for do seu interesse, inscreva-se no nosso grupo do Telegram. Lá você pode fazer as suas orações com a sua própria voz. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, assim você saberá quando nós soltarmos outro vídeo. Se você quiser ajudar a manter o canal, a chave Pix estará no primeiro comentário fixado deste vídeo ou no começo e no final, no código QR. Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. A sabedoria é eterna, ó Vinde, adoremos. A sabedoria é eterna, ó Vinde, adoremos. Vinde, exaltemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio que nos salva. Ao seu encontro, aclamemos com louvores e com contos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor, ó Grande Deus, o Grande Rei, muito maior que os deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem as fez, a terra firme e suas mãos o modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e adoraremos ante Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que com Deus consomam. Oxalá, ouvi-seis hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outra hora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos de justos, como aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A sabedoria é eterna, ó Vinde, adoremos. A sabedoria é eterna, ó Vinde, adoremos. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvir-me, e quero cumprir vossa vontade fielmente. Clamo a vós, Senhor, salvai-me, e eu vos suplico, e então guardarei vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos implore, e espero confiante em vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias, para de noite meditar vossa palavra. Por vosso amor, ouvi atento a minha voz, e dai-me a vida como é vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi vossa aliança, que firmaste para sempre eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade. Que a vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. Que a vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. Deus de meus pais, Senhor bondoso e compassivo, vossa palavra poderosa criou tudo. Vosso saber o ser humano modelou, para ser rei da criação que é vossa obra, reger o mundo com justiça, paz e ordem, e exercer com retidão seu julgamento. Dai-me vossa sabedoria, ó Senhor, sabedoria que partilha o vosso trono. Não me excluais de vossos filhos como indigno. Sou vosso servo e minha mãe é vossa serva. Sou um homem fraco de existência muito breve, incapaz de discernir o que é justo, até mesmo o mais perfeito dentre os homens. Não é nada se não tem o vosso saber. Mas junto de vós, Senhor, está a sabedoria, que conhece as vossas obras desde sempre. Convosco estava ao criar-lhes do universo. Ela sabe o que agrada a vossos olhos, o que é reto e conforme as vossas ordens. Enviai-a lá de cima, do alto céu, mandai-a vir de vosso trono glorioso, para que esteja junto a mim no meu trabalho, e me ensine o que agrada a vossos olhos. Ela, que tudo compreende e tudo sabe, há de guiar meus passos todos com prudência. Com o seu poder, há de guardar a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. O Senhor para sempre é fiel. O Senhor para sempre é fiel. Cantai louvores ao Senhor, todos os agentes, povos todos festejai-o, pois pouco provado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor para sempre é fiel. O Senhor para sempre é fiel. Do livro do Deuteronômio. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo, Sobe ao monte Abarim, o monte Nebo, que está no país de Moab, em frente a Jericó, e contempla a terra de Canaã, cuja posse vou dar aos filhos de Israel. Morrerás neste monte que vai subir, e serás reunido aos teus antepassados, como teu irmão Arão morreu no monte Or, e ali se reuniu aos seus. Pois pecais, os dois contra mim, entre os filhos de Israel, junto às águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim, e não santificastes o meu nome no meio deles. Verás de fronte de ti a terra que darei aos filhos de Israel, mas não entrarás nela. Moisés subiu das estepes de Moab ao monte Nebo, ao Cume de Fasga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, o Negéb e a região do vale de Jericó, cidade das Palmeiras até Segó. O Senhor lhe disse, Eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, Eu adarei a tua descendência. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moab, de fronte a Bet-Fegó. E ninguém sabe até onde, onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha cento e vinte anos. Sua visão não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moab durante trinta dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quando a mão poderosa de tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra se frescarne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. E de sua plenitude todos nós participamos, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus. Moisés deu-nos a lei e os preceitos da justiça como herança de Jacó. Mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus. Das conferências de Santo Tomás de Aquino, presbítero. Que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Uma necessidade grande e, por assim dizer, dupla para ser remédio contra o pecado e para exemplo dos que devemos praticar. Foi em primeiro lugar um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédio contra todos os males que nos sobrevêm por causa dos nossos pecados. Mas não é a menor utilidade em relação ao exemplo. Na verdade, a paixão de Cristo é suficiente para orientar nossa vida inteira. Quem quiser viver na perfeição, nada mais tem a fazer do que desprezar aquilo que Cristo desprezou na cruz e desejar o que Ele desejou. Na cruz, pois, não falta nenhum exemplo de virtude. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Assim, fez Cristo na cruz. E se Ele deu sua vida por nós, não devemos considerar penoso qualquer mal que tenhamos de sofrer por sua causa. Se procuras um exemplo de paciência, se procuras um exemplo de paciência, encontras na cruz o mais excelente. Podemos reconhecer uma grande paciência em duas circunstâncias. Quando alguém suporta com serenidade aqueles sofrimentos, ou quando pode evitar os sofrimentos e não os evita. Ora, Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos e com grande serenidade, porque atormentado não ameaçava, foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. É grande, portanto, a paciência de Cristo na cruz. Corramos com paciência ao combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Se procuras um exemplo de humildade, contempla o crucificado. Deus quis ser julgado sobre bons pilatos e morrer. Se procuras um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Como pela desobediência de um só homem, isto é, de Adão, a humanidade toda foi estabelecida numa condição de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Se procuras um exemplo de desprezo pelas coisas da terra, segue aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e que na cruz está despojado de suas vestes, escarnecido, cuspido, espancado, coroado de espinhos, e por fim tendo vinagre e fel como bebida para matar a sede. Não te preocupes com as vestes e riquezas, porque repartiram entre si as minhas vestes, nem com honras, porque fui ultrajado e flagelado, nem com a dignidade, porque tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em minha cabeça, nem com os prazeres, porque em minha sede ofereceram-me vinagre. Pedi e foi-me dada a inteligência, ruguei e recebi sabedoria. Aos tronos e ao poder a preferi, a elas, comparadas às riquezas, perderam para mim todo o valor. Quem pode conhecer vossos desígnios, se vós não lhe doais sabedoria, enviando das alturas sereis, és o vosso santo Espírito, Senhor. Aos tronos e ao poder a preferi, a elas, comparadas às riquezas, perderam para mim todo o valor. Aprendi a sabedoria sem maldade e reparto-a sem inveja. Não escondo a sua riqueza. É um tesouro inesgotável para os homens. Os que adquirem e atraem a amizade de Deus, porque é recomendados pelos dons da instrução. Que os povos da terra proclamem a sabedoria dos santos. Que os povos da terra proclamem a sabedoria dos santos. E a igreja anuncie cantando os louvores que eles merecem. A sabedoria dos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que os povos da terra proclamem a sabedoria dos santos. Do Evangelho de Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a sentir. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosas? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, sede bendito, Santo Tomás, por vosso amor, dedicou-se ao estudo, à oração e ao trabalho. Ó Senhor, sede bendito, Santo Tomás, por vosso amor, dedicou-se ao estudo, à oração e ao trabalho. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que esse povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falaram pela boca dos seus santos e profetas de hoje os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos que liberta os inimigos. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará abrigar o Sol Nascente, para iluminar a conta de jaz entre as trevas e na sombra da morte, que estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede bendito, Santo Tomás, por vosso amor, dedicou-se ao estudo, à oração e ao trabalho. Ó Senhor, sede bendito, Santo Tomás, por vosso amor, dedicou-se ao estudo, à oração e ao trabalho. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor de nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de vossos pastores. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e de santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruísteis o vosso rebanho. Guiados pelos nossos pastores, fazeis-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pelo Padre Omar, pela saúde e gestação de Quele Rocha, pela conversão de Samanta e João Gabriel Martins, pelos matrimônios e conversão da família de Elenice Alves, pelas graças recebidas por Dejanira, Dulce e Pedro Paulo, rezemos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. O Deus que tornaste o Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.